Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui que nós falamos de novo, o seu amigo de todos os dias e todas as noites, o Felipão E hoje eu vim aqui trazer pra vocês, gente, mais um airdrop show de bola pra vocês Vou tirar o fone que já tá me incomodando esse fone, já tá fedido esse fone O que que eu vou pedir pra vocês aqui, gente? Fazer esse airdrop porque ele é muito rápido, muito simples Cadastrou, levou 10 moedas, é só o link, usar o link de referência, já leva 10 moedas, não, 100 moedas Que dá 10 dólares, tá, aqui no valor de pré-venda, tá, gente? É isso aí, tá, da Just Token, tá, gente? Olha só, está no round 5 aqui, tá, logo, logo chega no round 10 e acaba aqui a pré-venda, tá, gente? Então leva aí 100 moedas, Just Token, tá, gente? Show de bola Bom, dá pra ganhar mais ainda? Dá, gente, é só entrar aqui na aba airdrop, ó Desce aqui embaixo, tá, o cadastro é bem simples, não preciso mostrar pra vocês, tá, gente? É 100, repetir a 100, o nome deu, não precisa nem confirmar no e-mail, tá? No airdrop aqui na aba airdrop vocês vão em Twitter Se quiserem ganhar mais 500 moedas, que daria 50 dólares no valor de pré-venda, tá? Vão clicar aqui em Twitter, vão seguir no Twitter Depois vão entrar aqui no bot do Telegram e vão fazer lá o registro Depois vocês vão entrar aqui no canal do Telegram também E depois clicar aqui pra colocar a carteira de vocês no perfil de vocês aqui A carteira ERC20, tá, gente? Ou seja, carteira de Ethereum da MetaMask Trust Wallet SafePal, tá? Então, show de bola, é isso aí, tá? Vamos que vamos Continuando, terminou aqui, deu, tá pronto Já levou mais 500 aqui, esses 500 vão subir pra cá Eu só ganhei 100 aqui porque eu entrei no link de convite do Felipe Almeida Que deu esta top dica aí Muito obrigado ao Felipe Almeida Valeu aí, meu xará, tá? Então é isso aí, galera Muito simples e rápido esse airdrop Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like, galera É claro, ainda não estão cobrando nada no YouTube Não tem nenhuma taxa pra deixar um like Então deixa o like Pra eles saberem que vocês realmente curtem o conteúdo aqui do canal E eles mandarem as notificações pra vocês Se você ainda não é inscrito Inscreve pra ajudar Entra pra Família Grande na Net Porque você vai ganhar ainda muito dinheiro com criptomoedas E outras formas também na internet Meu muito obrigado a todos Um abraço Fiquem com Deus Se puder compartilhar, compartilha E até o próximo vídeo Não esquece do like Fui! Fui!